E aí pessoal, beleza? RimaSlogat aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogat E aí rapaziada, então bora lá reagir às batalhas do Dudu Grande tipo, muito grande, XXL quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim, mas orca assassina, você não fez rima E agora uma ova, um peito e uma barriga, tá bebendo igual camelo, é três corcovas Fatal, fatal, tudo chega na maçã, ele pra todo mundo Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão, cavate é ruim de rima, mas desenrola, tem mó papão Massão, massão, massão Destruindo esse áudio Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog, eu sempre zoço a testa Bravo, brabo Bravo demais Fatal isso, né? Estou... Puto inspirado nessa história Bravo Fato de escola quando eu piso em verme É, todo momento, cê não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí, vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dele está descolando a sola Eu vou te dar um Jordan É muito confortável pisar em bosta Eu sei Tá, eu vou te dar uma missão Mas sabe Mas sabe Esses meninos é preto, tem o swing, James Brown Enquanto esses MC branco de bigode fino Põe a capisa lá que vem se achando, mano, Braus E já bateu a cabeça Maçã, maçã Eu sou perfeito, eu sou perfeito Mas quando a melodia é escura, já muda a parada Eu sou a matéria escura que vai queimar seu botão Eu sou o doutor que na rima, longe que causa dor Porque o bisturi é meu bike Cê reparou no bike Que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele curou Eu não me sinto um mano, Brau Eu sou eu, isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima pra buscar a minha grana Eu não sou um mano, Brau, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito, não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Cê não passei pela mesma fome, mano Sabe que essa é a parada que eu tô te falando Porque mano, é mais entrevista Achei que é mais forte, o menor preto ou um branquinho na revista Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento Eu sei como é o sonho, tem o meu pensamento Mas o corpo é só um fato, enquanto é o quanto eu tenho Ele tá ganhando uma parede, o jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês, é sumido, eu errei Isso que é victimismo de verdade Cê abaixa a cabeça quando o papo é freestyle, isso é gastidade Eu errou, se você nunca errou, nunca tira a pedra Sabe por que mano, eu te explico, é importante a queda Eu tô errando, não pode ir pra Mas não esqueça, a queda é o primeiro passo pra aprender a levantar Pra aprender a levantar, rapaz Você tá engateando, eu te derrubo Vamos ver quem corre mais Maçã, bravo, bravo Brabo demais, mano A maçã na maçã Enquanto MCs, hip-hop exageram nos looks Eu tô lá na minha casa, eu batalho no Freedloop Ei, volta doce, casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no fundo do hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, bico com tudo, FL20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado, o ex-quinge não teve o enigma Até porque eu confundi o Freedloop Com outra dimensão, cê tá cortando só no Freed Ninja É Freed Ninja, mas cê tá pra cá E é por isso cê é Patrick Estrela Tudo joga a faca E é por isso que eu é um fator Tá, tem cor Pode vir com esse ódio, eu macho o negrão Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma faca, rapaz Eu mato você e o Bolsonaro E essa aqui é o meu terceiro Eu falo merceira, mas alguém se gosta de uma garganta Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque é um cabelo no deserto Ei, pra você não é hip-hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimas a cada vez Brabo demais, mano Resposta criativa, fatales, mano Fatales todo o tempo Brabo demais, amassou Você tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que no mundo imaginário Ele quer ser um Hilário É, é uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo Eu tô andando só de trometário Não roubaram o meu cabelo Eu que roubei o seu Fez o papel, buscou na favela E logo percebeu Não é Hillary Clinton Você nem viu Se é três espiãs de anos Pode ser de pé, perifilo Vai que quando eu pego no mic Se a batalha é essa Eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de estrela Lula Bolusco inveja nos outros Nossa, nossa, nossa Mas agora a mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo um buraco que você caga Nossa, fatada de novo Fatada Falando de emoção Chega em casa Deixa escrevendo Querido diário De novo eu tomo uma surra Pro Dudu Esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas Foi nem retóricar Ele tá falando Te acompanha Tipo no abacaxi Mas você tá mudando o plano Ei, moço É meu amigo Uma temporada Pois tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Destruiu Destruiu Trago demais Leva para o Candy Shop Sabe que o Dudu é freestylero A DM fala merda Mas na hora certa Se ele quisesse um doce Acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro Pega no correio Mas sabe que agora mano Você é muito feio Essa é a viagem Eu tô tipo Djonga É pedir mensagem Então segue seu torpedo Que tu fala Bravo Tudo dá uma dança Pusei gol Dime que Desse MC Pra que eu sabe que eu me livro Dando sinal Pra MC de aparência Se tô vivo Tô vivo Eu tô bateu Eu te batei na Eu sou o teu Da batalha Ou da mitologia Mas você que é mito Põe não existe Enquanto eu sigo sendo lenda Fazendo minha correria Fatal Eu não escrevo Isso Mas o que é isso Mano Você pode votar Pelas razões É porque eu faço hip hop Amacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões Tudo destruindo essa batalha Sabe que eu sei Que você não vai ter falha Mas se frega Mas vai ter falado Que você tá fluindo E se a sua mulher Agora é quente Sabe que o seu rio seca Ei Sabe que eu sou navegante Do sete mar É diferente Quem enquanto eu voltei Estava na zona do interior Sabe que eu tava Na verdade Eu tento não matar minha mente Bravo, bravo Bravo, bravo Tudo inspirado Nesse áudio Com o flow Da resposta criativa Vem 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 Tô louvou, brother. Sabem que nós somos lá de ferro na mano? Mas por isso que eu faço meu agito Eu não tô nem com ferro Mas meu frio aqui não é ressuscito É o brito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas É o legado de um estado Brava demais, Dudu, amassou nessa batalha Se o assunto é porque resolvi me aprimorar Porque hip hop eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar? O Rock Lee se esforçou A Madara vai pro seu lugar Você vai trabalhar Mas você não tem perdão Você acaba de mostrar Que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou, rei Jesus perdeu E virou um megazô Abre minha cabeça Rima com isso que foi metade Eu que abri as luz Você lembrou pela metade Então... Bravo É uma ação É uma ação Bravo, bravo Fatalha de Fatalha de Fatalha Sabe que guerreiro de verdade Aprende na prática Na prática, vacilão Da aldeia que eu vim Não é ela, bolizante É tricampeão Seu burro Essa batida Tricampeão E cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei Foi nove semanas seguidas Bravo demais, mano Fatalha de São, Dudu E ganhou nove mesmos na seguida E no mesmo ano De direita seletiva Bravo, bravo Fatalha de Fatalha de Fatalha E aí, vou, vou, vou Ei, vou, vou Ei, não foi para um nacional Passou verganha perante seu povo Saiu da seletiva E perdeu pra me de novo Bravo demais, mano Fatalha de Insano Então rapaziada, aqui foi a reação das batalhas do Dudu, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal e meu solo HD, rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe o like e comente no vídeo, tamo junto, é nóis, falou!